Bem-vindos ao Startup Show, nosso primeiro encontro de 2019. Estava com saudade? Pois eu estava. Então, muito bem-vindos novamente aqui na nossa revista semanal sobre startups e inovação. Um recado para começar. Agora o Startup Show vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20h, aqui no 2Play. Então, fica ligado. No programa de hoje nós vamos começar com a Apple, que começou o ano em maus lençóis. E ela está tendo até que revisar o seu negócio. Vamos falar também do Bitcoin, que encerrou o ano de 2018 com uma queda de 70%. Vamos falar também do supermercado do futuro da Microsoft e as principais novidades tecnológicas numa das maiores feiras de eletrônicos no mundo, que está acontecendo em Las Vegas. Então, vem em mim, que o Startup Show começa agora.